Oi gente, oi crianças de maternal, estamos de volta para mais um dia de aula, então vamos lá, vamos começar a nossa aula fazendo a nossa oração, tá certo? Vamos lá, junta as mãozinhas, fecha os olhinhos, santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou, a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me domine, amém! Olá coleguinha, como vai? Legal! Olá coleguinha, como vai? Legal! Faremos o possível para sermos bons amigos, olá coleguinha, como vai? Legal! Tia Yuri, agora! Olá tia Yuri, como vai? Legal! Olá tia Yuri, como vai? Legal! Faremos o possível para sermos bons amigos, olá tia Yuri, como vai? Legal! Respira, levanta as mãozinhas lá para o alto e diz assim, porque meu Deus é grande, muito grande, ele nos leva para a esquerda, para a direita, para trás e adiante, por isso que eu sou feliz! Se é feliz, quero te ver batendo palmas, se é feliz, quero te ver bater o pé, se é feliz, quero te ver piscar os olhos, escolha! Se é feliz e quer poder acreditar, se é feliz, quero te ver agargalhar, hahaha! Bater as mãos, bater os pés, piscar os olhos, agargalhar, hahaha! Vamos lá? Que legal! E aí, vocês estão se cuidando? Estão se cuidando direitinho? Lavando bem as mãos, usando álcool gel, as máscaras, não saiam de casa sem máscara, tá certo? Se cuidem, para ficar, ó, bem saudável, tá bom? Hoje a nossa tarefinha é bem legal, nós hoje vamos falar um pouco sobre frutas, né? Onde será que a mamãe compra nossas frutas? Onde será? Olha só, eu acho, tem vários lugares, primeiro, supermercado, não é? Tem uns lugares que se chama Quitanda, que é onde vende frutas e verduras, e pode ser também numa feira! Olha só, a nossa dorminha do site, ela foi para a feira com a mamãe, tá certo? Então, é lá que ela compra várias frutas e verduras. Nesta feira, tem umas barraquinhas, aqui atrás, ó, onde ficam lá expostas as frutas e as verduras, tá certo? Bem selecionada, quando chegar em casa, precisa ser lavadas, tá bom? Então, assim, frutas, a tia já falou que frutas e verduras, todas elas são saudáveis, não é? Mas hoje a gente vai aqui selecionar, vocês vão me dizer quais são as frutas que vocês gostam, né? Daqui, ó, nós temos o kiwi, a banana, o abacaxi, a manga. Aqui, temos, vamos contar quantas frutas temos, olha só. Kiwi, um, aqui está cortado no meio, né? Um, dois, três, quatro, cinco. Vamos imaginar que aqui seja um kiwi e aqui seja outro kiwi, tá certo? Então, vamos contar como dois, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, olha só, cinco. Que bom! Então, aqui nós temos cinco frutas, tá certo? E que cores são essas frutas? As frutas, geralmente, elas são bem coloridas, não é? Bem coloridas, bem coloridas. O kiwi, olha só, o kiwi é marronzinho por fora, verde e tem as sementinhas pretas, não é? A banana, amarela e uma partezinha preta. A manga, ó, vermelha com verde. O abacaxi, amarelo e verde. Então, assim, geralmente, elas são bem coloridas. Então, assim, a gente está falando de cores, a kiwi precisa mostrar para vocês quais são as cores. Que cor é essa? Vermelha. Essa? Amarela. Muito bem! E essa? Azul. Muito bem, vocês estão, ó, lembrados, hein? E essa? Verde. E essa? Branca, muito bem, muito bem. Então, vocês lembrem que as frutas também são bem coloridas, não é? E falando em cores, a tarefinha de hoje é, envolve as cores e as frutas, tá bom? Olha só. Na página 31 do nosso livro, ó, temos três seixos. Ó, o primeiro que corra amarelo, vermelho e verde. Vamos de novo, digam para ti, Yuri. Muito bem! Amarelo, vermelho e verde. Quantos seixos tem aqui? Vamos contar? Um, um, dois, três. Três seixos. Vamos de novo? Um, dois, três. Três seixos. Nesses seixos, vocês vão destacar lá no caderno, na parte do apoio, que a ti Yuri vai mostrar lá no finalzinho do livro. Entendem? Mostra a mamãe lá, aqui, ó, na página 7. Essa daqui é na página 31. E aí, a gente vai lá para a página 7, ó, e vamos destacar as frutas de acordo com as cores, tá? Olha só, aqui nós temos melão, ó, maçã, morango, manga, pera, goiaba, maracujá e abacate. O que vocês vão fazer? Vocês vão destacar as suas imagens do material de apoio, colar cada fruta no seu seixo de acordo com a cor. Olha só, amarelo. Vamos lá, esse seixo é amarelo. Quais são as frutas que vocês vão colar aqui? Vamos ver. As frutas de cor amarela. Essa daqui é amarela? Não, é verde, não é? Olha só, essa daqui é amarela? É, uma manga amarela. Maracujá e a, o melão. Essas três frutas aqui, amarelas, melão, manga e maracujá, vocês vão recortar, a mamãe vai recortar para vocês. E vocês vão colar no seixo amarelo. Agora, vamos achar frutas vermelhas para colar dentro do seixo vermelho. Vamos lá. Frutas vermelhas, será que tem aqui? Hã, maçã e morango. Tem mais alguma? Não. Então, vai colar só duas frutas, ó. Uma, duas. As amarelas foram três. Uma, duas, três. Mas as vermelhas são apenas duas. Então, a mamãe vai recortar essas duas e vai colar no seixo de que cor? Vermelho, muito bem. Agora, faltam as frutas do seixo verde. Vamos ver quais são as frutas do seixo verde. Hum, será que temos aqui? Ah, temos muitas, né? Goiaba, pera, maçã verde, porque existe maçã vermelha e maçã verde. Maçã verde e o abacate. Então, temos muitas frutas aqui. Vamos contar quantas frutas verdes tem? Uma, duas, três, quatro. Quatro frutas. Então, vocês vão ter que ter um cuidadozinho pra ver o espaço que cabem essas frutas aqui no seixo verde, tá bom? E aí, depois que vocês, que a mamãe recortar, que vocês colarem, ainda vem pra vocês pintar o quadradinho da seixo que há mais frutas. Vocês vão olhar, se o amarelo tem mais frutas, quantas frutas tinha o amarelo? A gente disse que tinha três. Vocês vão colar e depois vocês vão contar. No vermelho tinha apenas duas frutas. E no verde tinham quatro frutas. Então, você vai ver qual é o seixo que tem mais frutas. Descubram e depois digam pra tia Yuri, tá certo? E depois, quando vocês fizerem tudo isso, ainda tem um joguinho bem legal, tá? Olha só. Lá no finalzinho do livro também, porque a tia tirou, já recortei, né? No finalzinho do livro nós temos um jogo da memória. Temos duas páginas dessa, tá certo? Jogo da memória das frutas pra vocês brincarem com o papai e com a mamãe, tá bom? Com o coleguinha, com o primo, tem que ver na sua casa. O que é que vocês vão fazer? A mamãe vai recortar pra vocês dessa forma aqui. Ó, porque a tia Yuri já recortou, tá? Ó. E aqui nós temos algumas frutas. Eu vou dizer pra vocês quais são elas, tá bom? Olha só. Amora. Ó. Vocês vão encontrar duas amoras. Vou explicar como é o Ju, tá? Jabuticabra. Acho que tem frutas aqui que vocês ainda não conhecem. Mas vocês vão começar a conhecer a partir de hoje. Jabuticabra. Goiaba. Vocês já conhecem goiaba, não é? Goiaba. Essa daqui, uma delícia essa fruta. Siriguela. Olha só. Uma delícia. Uva. Essa uva é roxa. Porque tem uva verde também. Uva. Abacaxi. Olha só. Cajá. Hum, suco de cajá é uma delícia. Cazadinho. Coco. Ó. Coco. Muito saudável. Hidrata. Banana. E abacate. Vocês irão. É. A mamãe vai recortar pra vocês. Tá? É cortar. Aqui aí ele vai só dar um exemplo aqui. Vocês vão pegar as pecinhas. Se a mamãe preferir colocar, recortar e colar em outro papel pra ficar mais durinho. Ótimo. Fica melhor de manusear. Certo? De jogar. Olha só. Vocês vão pegar todas as pecinhas. Todas elas. E vão colocar emborcadinha na mesa. Tudo assim. Para baixo. Tá? Para baixo. E aí vocês vão mexer, 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 mexer. E depois vocês têm a chance de pegar duas cartas. Você pega uma. Uma cartinha. Vamos dizer que você pegue o cajá. Aí mostra pra mamãe. Ah, o meu foi esse. Aí a mamãe vai dizer. Pegue outra. Aí vocês pegam outra. São iguais? Não. Então não formou as peças iguais. Né? Mas aí você vai observar onde você botou essas peças. Bota lá no mesmo cantinho. Aí vai memorizar. E aí o teu abacaxi tá ali e o cajado está ali. Beleza. Quando a mamãe jogar, você também vai observar onde ela vai botar. Porque depois, na sua vez de jogar, você já vai saber onde estão as frutas iguais. Olha só. Um amora, não é? E a mamãe vai puxar a outra. Um cajá. São iguais? Não. Mas aí você já memorizou. Coloca lá e fica olhando. É a sua vez de jogar. Amora. Você pegou a amora. Você lembra onde a mamãe botou a amora? Você vai lá olhar e vai pegar a amora pra formar o pazinho. Pronto. Então, você já formou um ponto. Você vai guardar essa pecinha lá no cantinho e vai continuar o jogo da memória. Tá certo? E assim vai até chegar no final quem acertou mais. Você tem que compartilhar a vitória com a mamãe, né? E o papai. Ela acerta em alguns momentos, vai também encontrar a fruta igual. Sem problema. Tá bom? O que importa é que vocês se divirtam, brinquem e memorizem, tá? Usem a memória pra lembrar, pra atenção de onde foi que a mamãe botou a pecinha igual pra você ganhar. Tá certo? Tudo bem? Vamos fazer isso? Pronto. Então, façam. Depois a Tia Yuri vai dar uma olhadinha. Quando vocês postarem lá no seu Instagram e marcar o Colégio Sagrada Família. E vou dar um okzinho pra vocês, tá bom? Então, aguardo vocês na próxima aula. Beijo. Tchau. Tchau.